Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu Baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu Baianá Eu vou, povo, que eu cheguei Mais outra vez apresentar meu Baianá Por dois corpos que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar